Muito boa noite, é uma honra estar aqui presente nesse evento tão importante. Eu gostaria de dizer que, para o Budismo, todos os seres convivem em uma complexa rede de interdependência, em que cada um e cada uma tem sua especificidade, seu papel e sua responsabilidade nessa imensa teia da nossa existência. A nossa prática no Budismo visa o despertar, que é o que significa a palavra Buda. Despertar para o fato de que não estamos separados, que dependemos uns dos outros, de toda a vida da Terra, para trilhar o nosso caminho permeado por sabedoria e compaixão. É por isso que uma campanha como essa é tão relevante. É preciso ter a mente clara, conhecer com acuidade os desafios que precisamos enfrentar no que diz respeito à violência contra as mulheres, para cada uma. O Budismo também entende que não há nada fixo nem permanente nesse mundo. Condições de abusos e desigualdades do passado ainda repercutem no presente, mas podem e devem se modificar. Por isso é preciso conhecer as singularidades de cada mulher em sofrimento, para que possamos agir de forma assertiva e impedir que todas as formas de violência se disseminem. Em sua diferença, ouvir e atuar em benefício de mulheres cis e trans, negras, brancas, indígenas, etc., de todas as formas de crença ou de não-crença. Diferença e equanimidade são palavras-chave. Por fim, cabe lembrar que construir uma cultura de paz não quer dizer ser passivo ou blazer em relação aos sofrimentos do mundo. Pelo contrário, é preciso agir com firmeza e tranquilidade, atenção e olhar de compaixão. Nesse sentido, como estamos interligados, cada pensamento, palavra e ação de cada um de nós faz a diferença. Vamos nos comprometer. Muito obrigado. 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 Obrigado.